4 de maio de 2017, depoimento do senhor Wesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado doutor Francisco de Assis e Silva, OAB Paraná 16615, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Wesley, a gente agora vai falar do tema trazido no anexo, denominado Mato Grosso do Sul. O que o senhor pode falar sobre esse tema? Mato Grosso do Sul é um esquema de benefícios fiscais para redução da alíquota do ICMS. Esse esquema começou quando o Zeca do PT, que o apelido é Zeca do PT, foi eleito, não me recordo a data, quando ele foi eleito... Para o governo? É, para o governo, como governador, no início de 2000, por aí, se não me falo a memória, começou com ele esse esquema, conosco, de acerto de pagamento de propina em troca de redução de pagamento de ICMS no Estado. Isso era com o Joesley na época, começou com o Joesley também, aonde, em 2003, estou olhando aqui a data, em 2003, onde foi acertado... Fica à vontade para consultar, senhor apontamento. Onde foi acertado 20% do benefício de redução de ICMS, em contrapartida a pagamento de propina. Como esse fato é um fato de 2003, nós não temos mais os registros disso, de quanto foi pago de propina, é certo que nós temos o registro que era 20%. 20% em cima do... Do benefício. Do benefício, tá. Ele era candidato a deputado, se não me falha a memória. Federal. Se não me engano, federal. Aonde foram pagos 3 milhões de reais para o Zeca, isso foi com o Joesley também, do qual foi 1 milhão em doação oficial e 2 milhões em dinheiro em espécie, do qual o Flores Valdo vai relatar, o próprio Zeca pegou no escritório, em mãos com o Flores Valdo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Dinheiro e o Flores Valdo vai relatar isso. Tem as datas de ele, tinha um dia, tudo. Não tenho certeza se o Flores Valdo se recorda a data que o Zeca teve lá, mas ele próprio pegou o dinheiro em mãos. Aí, esse modo dos operantes do Mato Grosso ficou até agora, no final do ano passado, funcionando. Aí ele foi passando, passou do Zeca do PT e aí foi para o Putinelli. O Putinelli ficou 8 anos como governador. O Joesley também, nesse período do Putinelli, era o Joesley que tratava com o próprio governador e com a pessoa que operacionalizava todos os acertos para o governador Putinelli. É uma pessoa por nome de Ivanildo Miranda. O Ivanildo aqui fazia toda a interlocução desde o acerto das contas ao recebimento, a tudo. Ele era o operador dele. Ele era o operador do então governador André Putinelli. Foram pagos por várias modalidades e aí tem aí por notas fiscais frias, por pagamento de doleiro a terceiros e por pagamento em espécie. As notas fiscais estão relacionadas aí no período do Putinelli, depois tem uma parte aí das notas fiscais que já é do governo atual. Aqui tem só o número da nota fiscal, mas é a mesma empresa? Não, não, são empresas de diferença. Não, não, desculpa. Essa aí que você está olhando, essa lista, é... Porque tem uma empresa aqui, Buriti, comércio. Não, isso é tudo uma empresa só. É uma empresa de carne. Toda essa lista é Buriti... Não, não toda lista. Essa primeira que dá 12 milhões e 900. Essa primeira é a tabela. Isso já é do governo atual, tá? Isso não é da época do Putinelli. Tá, isso é 2015. Isso, isso é 2015. Aí depois tem vários outros, que é tudo do governo atual. Aí, do governador Putinelli, ficou meio fora de ordem aí, mas do governador Putinelli, tá aqui a relação das notas, que é 5 milhões para Ivanildo, 9 milhões e meio para a empresa chamada Proteco Construções, 980 mil para a gráfica... Quando você fala Ivanildo, é que o próprio operador Ivanildo tem uma empresa dele? Ele emitia nota de boi. Ele tem fazenda, ele emitia nota de boi. Na época, no período do... No período do Putinelli, dos 8 anos... Aí você está falando dos 9 milhões, tem essa Proteco Construções. Isso. O que é que é essa empresa? Não sei, é uma construtora no Estado. Não conheço o nome, eu não conheço a pessoa. Depois tem uma empresa, uma gráfica, já farsa, alguma coisa dessa empresa. Não, eu também não conheço, mas é... Eles foram apresentando... Eles que foram trazendo, eles que traziam essas notas. MB, Produções Cinematográficas, vocês também? Também não conheço, eu não conheço nenhuma dessas empresas. Eu só mandava, eu só trazia as notas, o Ivanildo trazia as notas em mãos. E nós... Só para consultar aqui, então, tem essa Bars Propaganda. Bars Propaganda, tem Ibope, Inteligência Pesquisa e Consultoria, que dá 2 milhões e 800. Tem APA Mil, Taxa Aéreo. Tem Instituto Ícone de Ensino Jurídico, 1 milhão e duzentos e pouco. Tem 22 mil de uma empresa de pesquisa de mercado. ST. ST. E tem 2 milhões e 900 para essa gráfica e editora alvorada. Fora essas notas fiscais aqui, no período do governador André Putinelli, foram pagos. Adicionalmente a isso, ao redor de 30 milhões, que foram dinheiro em espécie, e mais 60 milhões via doleiro, para terceiros. Tá. Doleiro de... O Demilto, o Ivanildo trazia a lista e o Demilto passava doleiro, adicionava do doleiro, o doleiro mandava. O que o Demilto vai explicar sobre o doleiro. Tudo isso aqui, quem operacionalizava era o Boni, de novo, com o Zeca era o Joesley que tratava, eu não conheço ele, nunca estive com ele, com o Putinelli também era o Joesley que tratava, e o Boni é o que operacionalizava tudo. Já no governo atual, do governador Reinaldo Zambuja, aí já foi eu que passei a tratar. Entendi. É. Esses pagamentos aqui, que são os mais recentes, de 12 milhões e 900 para essa empresa Buriti, todos esses aqui, que são pessoas físicas, que são produtores que emitiram notas fiscais contra nós, mais pagamento em dinheiro em espécie, de ao redor de 10 milhões, para o então governador, era tratar direto comigo. Tá. O próprio governador tratava comigo, ele próprio, o Boni ia lá no Palácio do Governo em Campo Grande, essas notas o Boni pegou em mãos com o governador, essas notas fiscais e processou o pagamento. E a mesma coisa é incentivos fiscais para redução de ICMS. Vários incentivos são legítimos e alguns, se não me falo a memória, um dos termos de acordo não foi cumprido, foi simplesmente para reduzir o pagamento. Os outros, em que pese o investimento era legítimo, mas você só conseguia o termo de acordo se você pagasse. Se você não pagasse, você não conseguia. E no Mato Grosso do Sul, só para falar mais um pouco, nós temos conhecimento de que é um negócio generalizado, no nosso setor frigorífico, essa modalidade. Não era só nós que tínhamos. Você diz esse pagar propina para ter redução tributária. Para ter redução tributária. De frigoríficozinho pequeno aos grandes, nós temos informação de que... É uma prática recorrente. É uma prática recorrente. Entendi. E os atos normativos, vocês estão trazendo aqui nos anexos, só para conferir aqui. A gente está falando aqui do Tare 657-2011, do Tare 149-2007, do Tare 1028-2014, Tare 862-2013, Tare 1103-2016. Cada um trata de um tema específico, né? Isso. Aqui tem um fato que eu acho que vale ressaltar, no Mato Grosso do Sul, que eu acho que ele é um fato relevante. Na campanha, foi o Reinaldo e o Delcídio do Amaral. Do Amaral, Delcídio Amaral. Candidato. O Joesley autorizou, que foi tratado com ele, adiantamento para o Delcídio Amaral, para a campanha dele, para ser descontada, se ele fosse governador, nesse esquema. Ficou lá um conta corrente, que o Joesley negociou com o Delcídio e com o Reinaldo, que se o Reinaldo ganhasse, um ia pagar a conta do outro. Entendeu? Mas o Delcídio chegou a receber o dinheiro? Recebeu. Quanto que ele recebeu? Está no anexo do Ricardo. Está no anexo do Ricardo Saldi. Recebeu um valor relevante. Quanto que foi? Doze milhões. Doze milhões, tem várias notas fiscais, sim. Várias notas fiscais. Várias notas fiscais frias. Dinheiro. Dinheiro em espécie. Entendi. E referente ao Delcídio, tem algum outro fato, milícia, que você tem conhecimento? Não, do que eu tenho conhecimento é esse. Então, candidato ao governo, ele perdeu a eleição, mas... Que esses doze milhões foi dado para descontar disso. Um, ele sendo eleito. Como ele não foi eleito e foi o Reinaldo... Ele ficou de pago. O Joesley falou, a conta do Delcídio é sua. Entendi. E o Delcídio tratou direto com o Joesley... Direto com o Joesley. O Joesley mandou o Ricardo operacionalizar. Exatamente. Tá. E esse... Você falou que o operador do Putinelli é o Ivanildo Miranda. E o do Reinaldo Azambuja? Ele próprio. Ele próprio? Ele próprio. O Zeca, você também falou que foi ele próprio que pegava. Não, o Zeca eu não falei quem pegava. Mas falou que uma vez ele foi na empresa e pegava. Ele próprio buscou dinheiro em 2010, agora. Ele próprio. Ah, ele próprio, tá. E do Reinaldo, ele próprio fazia isso. Você falou que ele pegava as notas pessoalmente, mas tinha alguém que auxiliava ele? Não, o Boni pegava direto com ele, ia lá, pegava no envelope, o Boni processava. E o André Putinelli, além do Ivanildo Miranda, tem uma pessoa chamada André Luiz Kanski. Ah, então. Foi o Ivanildo por sete anos. Já no finalzinho do governo do André Putinelli, eu acho que ele, o André, governador, André Putinelli e o Ivanildo se desentenderam, eu acho, mas não tem. Ele tirou o Ivanildo do contato e pôs esse André Luiz Kanski para ser a pessoa de contato com a pessoa nossa, que era o Demilto e o Joesley. Em resumo, do Zeca até o Putinelli era o Joesley, o Boni e o Demilto, que o Joesley é que negociava, que tratava, o Boni operacionalizava os regimes especiais. PES tinha conhecimento, em que PES não participou das negociações de nada, mas tinha conhecimento que tinha pagamento de propina no Estado. E depois, do governo atual, foi eu que assumi as tratativas. Tá. Mais alguma coisa, doutor? Então, encerrando, temos depoimento número 3, do senhor Wesley Mendonça Batista, dia 4 de maio de 2017. E depois, temos depoimento número 4 de maio de 2017. E depois, temos depoimento número 4 de maio de 2017.